Música Yeah! Fala galera, Marconsoft na área manos, trazendo pra vocês mais um videão aqui de cara mecânica E mano, eu tinha muito tempo que eu não trazia, então já para tudo que você tá fazendo amigo Se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa o seu like E mano, o bagulho é muito doido, demorou? Hoje, vamos achar um carro, mano, eu estava aqui em live, eu estou em live, vou mandar um salve aqui pra rapaziada Javi 4G, o Jonathan Loy, o Israel, o Heitor Giraia, o Heitor Giraia Mano, nós fazemos lives aqui na StreamCraft, primeiro link na descrição, tá ok? Mano, vai lá, aqui ó, a galera toda pesadona aqui assistindo o negócio ao vivo, beleza? Então corre você também pra assistir em primeira mão, show de bola? Eu não sei se eu tô com lag, mas se eu não tiver, vocês vão descobrir daqui a pouco, partiu? Vamos lá, mano, ó, nós estamos aqui, vamos lá Véi, eu tava aqui ontem, eu abri o jogo, porque o jogo tava cheio dos probleminhas, tá ligado? Aí eu abri o jogo, fiz ele funcionar, e olha o que eu achei, mano Achei uma BMW, pesadona, jogada no chão, aquela do Most Wanted, tá ligado? Os caras fizeram ela e nunca mais quis saber dela, tá ligado? Aí eu falei, ah mano, não vou pegar BM não, aí eu vi esse Rolls Royce aqui, é um Rolls Royce, não é? Não, o que carrega é esse? É um Seal LX 550, nunca nem vi falar, mas tem cara de ser um Rolls Royce, né? Deve ser o Rolls Royce genérico Aí mano, pesquisando, papapá, popopô, entrando porque saiu, andou, andei Aí vi outra BMW aqui, a BMW tava no, tava baratinho no leilão Aí o Ferro Vem comprou, falou alguns dois, tá ligado? Aí eu olhei de um lado de novo, olhei do outro, vi um Chevelle, papapá E eu me deparei com isso aqui, ó Aí eu olhei de perto Eu olhei de perto Aí eu olhei de novo Quem sabe que carro é esse aqui? Quem sabe? Pra quem não sabe, gente, já foi feito um novo Supra 2020, tá ligado? Eu acho que ele já vai começar a ser fabricado se ele já não começou Deixe nos comentários aí se você que sabe E mano, nós já somos um bicho abandonado aqui, velho Você tem noção, mano? É um Supra 2020! Com motor de Mercedes! Eu sei lá, é de BMW essa porra, o motor Eles fizeram a junção, né? Mano, eu apaixonei com o bicho, tá ligado? Então nós vamos levar o bichão pra casa E mano, dá pra colocar até V10 nele Ele tá com seis caneca aqui, pesadão E eu apaixonei com esse carro, entendeu? Então vamos levar ele pra garagem Vamos começar a trabalhar em cima dele Porque eu estou muito feliz que a gente conseguiu esse carro Eu estou à procura dele já tem muito tempo A gente já fez Maquilara em cena Já fez Bugatti Chiron Já fez Bugatti Veyron Já fez Ferrari E hoje, mano, nós vamos fazer o Supra pesadão Do rolê O novo, partiu Manos, voltamos aqui Estamos na garagem E segundo informações aqui da live A galera falou que o Supra já está sendo vendido Beleza? Com uma pagatela aí de 500 mil dólares Estou zoando Não deve ser isso não É um carro meio que... Ele é um esportivo Mas não chega a ser esse valor todo não Deve ser seus 100 mil aí, tá ligado? Acho que não chega disso não Deixa aí nos comentários aí qual que vai ser A galera já está mandando eu plantar um V12 Eu não vou plantar um V12 Eu vou enfiar um V10 nisso aqui, irmão Vou enfiar um V10 Que eu estou cabuloso Hoje eu estou no pico da giraia, rapaz Vamos aqui, ó Isso, ó Já coloquei o bichão aqui em cima E vamos começar a desmontagem Mano, o bicho está todo vacaiado Estou nem acreditando que finalmente a gente vai ver O bichão em Pessora Adoro-te muito É nóis, Guigas Estamos juntos Vou plantar nele É um V10 Vamos começar a desmontagem aqui então, mano Fica com a musiquinha Você que está no YouTube Você que está no Instagram Vamos entrar com uma ideia pesada aqui, beleza? É nóis Partiu Fica com a musiquinha 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 É galera, acabamos aqui, tá ligado? De desmontar a suspensão E o meu querido João da Live Falou que o Supra 2020 hoje Tá na bagatela de 49.950 Doll, beleza? Então mano, cabuloso o bagulho Vamos lá, ó O bichão tá bonito, vamos arrancar aqui a parte da traseira Aproveitar que ele já tá em pé Vamos arrancar essa caixa de marcha aqui Eu já arranquei a caixa de marcha, né? Não, peraí, mentira, vamos descer o bichão Pesadão No rolê, velho, o bicho tá com O bicho é quase 50 mil, hein, velho Eu tô achando que se você comprar dois Ele faz até um desconto Ó O bicho tá com Tô nem acreditando que nós achamos esse trem no ferro, velho O carro nem lançou ainda O povo já bota no ferro, velho Só o carro mecânico mesmo, viu, velho Eita, nice, velho Vamos lá Vamos botar um Aê, pô Ó Aí Top Aí, ó Filé demais, velho Vamos colocar aqui O interior é vermelho ainda? Não vi, não Pesadão mesmo, interior Não cheguei no interior aqui, não Ó pra você ver como é que tá diferente Eu tô fazendo até o carro aqui na Na... Retirar Eu tô fazendo o carro até aqui no... Na baia 1, velho Eu só faço carro na baia 3 Eu tô com probleminha de saúde Sério Boaça mesmo Nossa senhora, velho O carro é bonito Ixi, eu arranquei foi tudo agora Não tem mais nada Carai, como é que eu fiz isso aqui? Vamos arrancar essa parte aqui também Vou deixar só o osso Do osso da capa Será que dá pra pegar o daqui de cima também? Não, o daqui de cima não dá Vamos catar os bancos Aê Até que os bancinhos é bonitinho Aê, show de bola Vamos colocar uma ferrugem Ih, velho De pé de boi Ah, tem versão pé de boi com 4 cilindros? Meu Deus do céu Aí, ó E ele ainda tem versão de pé de boi, mano 4 cilindros Entendeu? 4 cilindros Tem versão 4 cilindros do Supra, mano Que desgrama Eu não tô acreditando Que um... O Supra Um nome tão forte com motor 4 cilindros Tá ligado? É pra fuder o rolê pra caralho Mas tá, né? Cada um... Eu... Eu penso assim, né, mano? Se você pensa errado Ah, não, mas que é isso aí Tamo junto É isso aí, velho Cada um pensa o seu jeito Quem sou eu pra julgar, né, mano? Né? Pois é O povo esquece disso, mano Que nós não é ninguém pra julgar um ao outro Tá ligado? E eu já tô levando a parada pro pessoal Ó, vamos lá, mano Acabamos de fazer aqui Vamos dar uma reformada no bagulho aqui Vamos dar uma reformada no bicho Peraí Tinha saia do outro lado lá, ô Não vi não Peraí Vamos dar aquela reformada básica Carreira pra ter um 2JZ Pois é, mano Também acho 2JZ pesadão no rolê, tá ligado? Caramba, velho Olha o tanto de coisa A mão até doeu Aí, ó Tive que trocar de mão pra vocês terem ideia, velho Pesado, mano Ando devagar Porque já Olha, mano Não tirei a saia mesmo, não, velho Valeu aí, mano Valeu aí Cês são fodas, hein Aí Top Manos Então é isso Já começamos o trabalho do Supra Próximo vídeo Vamos tentar montar a suspensão Tô casadinha Entendeu? E depois, mano A gente vai ver o que faz aí Colocar um motor Deixa nos comentários aí Qual será o motor dessa joia, beleza? Vai ficar bom isso aqui, mano Tamo junto A galera da StreamCraft continua aí Permaneça E a galera do YouTube Fiquem com Deus Até a próxima E Falou! Calma, calma Que o vídeo não acabou, meu querido Mano Gostaria de convidar você Que tá assistindo até o final Escrito Pro Pra participar, mano Da minha live stream Que tá acontecendo lá na StreamCraft agora Primeiro link na descrição Corre lá E veio E fala que veio pelo vídeo, beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Falou!